E ainda na área internacional, o Brasil sediou nesta semana uma série de reuniões do G20, das maiores economias do mundo. Nesses encontros, foi discutida a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, uma das iniciativas da presidência brasileira à frente do G20. O ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, falou sobre a proposta ao programa A Voz do Brasil. Confira aí um trecho da entrevista. Dialogar com os outros países. Nós estamos com 54 delegações tratando sobre essa temática e o que se deseja? Atualizar o plano de cada país, onde os países mais desenvolvidos ali se comprometem com uma meta de tirar a pessoa do mapa da fome em 2024 e ano a ano até 2030. Reduzir a pobreza também da mesma forma. E a gente já tem valores, ministro? A previsão apresentada agora pelo Banco Mundial é que são necessários cerca de 79 bilhões de dólares por ano, onde os países desenvolvidos, países como o Brasil, esse banca a sua meta. Um país que não tem condições de, vamos dizer, até tem conhecimento, tem vontade de ajudar, mas não tem a condição os outros países e também o próprio setor privado poder ajudar. E também os países não desenvolvidos vão participar da aliança. Não é só o G20. Qualquer país do mundo, por menor que seja, qualquer que seja a sua situação em relação às suas dificuldades, poder participar. Neste caso, a aliança, como diz o presidente Lula, são os mais ricos ajudando aos mais pobres a tirar pessoas da fome e da pobreza.